Fala, meus queridos empreendedores de sucesso! No vídeo anterior eu citei aí segurança empresarial e hoje eu vou falar sobre comunicação, que tem tudo a ver também com a segurança empresarial. Hoje, você se considera transparente com a sua equipe? Você se considera transparente com seus parceiros? Muitos empreendedores não levam isso a sério e isso pode levar uma empresa ao fechamento também porque a comunicação transparente, ela causa tanto nos parceiros quanto os colaboradores uma sensação de confiança. Se a empresa está passando por alguma crise, alguma situação difícil é interessante falar para os colaboradores o que a empresa está passando porque o nível de criação ali, automaticamente, ele começa a se expandir porque os funcionários que de fato estão vestindo a camisa da empresa vão começar a pensar em estratégias para te ajudar. Você sempre deve ser claro. Obviamente que nem tudo você precisa estar passando. Tem assuntos que são relacionados a determinadas áreas. Então, não precisa falar para toda a equipe. Mas você tem que entender que a situação tem que ser passada para toda a equipe. E com certeza você hoje, que está numa equipe empreendendo dentro de uma empresa, tenha certeza. Todo fundador de uma empresa, ele preza muito as pessoas que auxiliam ali naquela crise. Ele preza muito o desenvolvimento posteriormente, assim que passar por aquela crise, passar por aquela situação difícil, o crescimento dessas pessoas que estão com ele. Então, você que empreende dentro de um negócio, foque sempre em ajudar, principalmente nesse período que nós estamos aí, saindo de uma recessão de crise. Eu acredito que o nosso país tem tudo para dar certo e acredito que nós estamos no caminho certo. Mas a gente depende de vocês, empreendedores, de nós, empreendedores, que têm sede de vencer. Porque nós vencendo, automaticamente nós vamos ajudar outras pessoas a vencerem. Porque nós vamos abrir oportunidade. E você também que está passando por uma situação bacana, que a empresa está num crescimento exponencial, passe para os seus colaboradores uma proposta de crescimento. Mostre para eles, olha, se você tiver essa dedicação, automaticamente você tem a sua oportunidade. E para os seus parceiros também. Eu vou dar um exemplo do Sushi Japa, que eu vi dias atrás aí, uma matéria, uma entrevista com ele, e achei uma coisa super relevante e bacana. Ele começou a falar que quando ele fundou o Sushi Japa, ele começou a conversar, tanto com os funcionários e parceiros, sobre o sonho dele de expandir aquele negócio, de levar aquele negócio a nível nacional. E aí ele começou a explicar para os seus parceiros as suas condições reais. E os parceiros acreditaram nele, ele convidava os parceiros para estar indo no restaurante, levava as degustações até a casa dos parceiros, virava para os colaboradores e falava hoje vocês estão aqui como funcionário comigo, mas amanhã vocês podem ser donos do meu negócio também. Ou seja, essa clareza, essa transparência que ele passou para toda a equipe fez com que o negócio dele crescesse. Pois acima de tudo, é extremamente importante a gente entender que juntos somos mais fortes. A gente sozinho não é ninguém, juntos somos mais fortes. Se a gente focar na união, automaticamente tudo vai fluir. Então a transparência, a clareza e a comunicação é extremamente importante. Você já foi em alguma empresa que você teve alguma divergência, começou a conversar com um atendente e aí você foi passando para outro, para outro, para outro, para outro e quando você se deparou ali com a pessoa responsável daquilo, você pensou poxa vida, a primeira pessoa do diálogo poderia ter resolvido o meu problema e eu estou aqui conversando com essa pessoa e estou resolvendo da mesma forma. Ou seja, isso falta clareza dentro da empresa. Às vezes, era tão simples de resolver, mas uma falta de comunicação faz com que tenha essa divergência, né? Porque se tivesse passado a informação correta, desde a liderança até lá, a ponta, onde é atendido o cliente, nada disso teria acontecido. Então uma dica que eu deixo para você, empreendedor, uma dica que eu deixo para você que quer empreender, tenha clareza, seja transparente, converse com seus parceiros. Te dou total apoio e certeza que você vai prosperar desse jeito e vai ter credibilidade com a sua equipe, no mercado e com seus parceiros fornecedores. Espero que vocês estejam gostando. O conteúdo é feito com muito carinho. Eu espero estar levando para vocês conteúdos que vão ser expansivos no seu negócio. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar, comentar. É muito importante. Até o próximo vídeo. Estamos juntos, empreendedores de sucesso.